Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas soluções que pode estar resolvendo o erro 403 do Roblox. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, na primeira solução, a gente vai clicar com o botão direito do mouse em cima do ícone do Roblox e vamos até propriedades. Agora aqui em compatibilidade, a gente vai marcar essa caixinha aqui de executar esse programa como administrador. Então ela vai estar desmarcada e você vai marcar ela, vai clicar no aplicar e no ok. E agora, você vai simplesmente abrir o Roblox e vai ver se resolveu o problema. Agora na segunda solução, a gente vai pressionar as teclas Windows mais R e aqui no executar, a gente vai escrever porcentagem, tempo e porcentagem e vai dar ok. Agora a gente vai procurar a pasta do Roblox. Vamos clicar em cima dela com o botão direito do mouse e vamos clicar em excluir. Aí agora que você excluiu a pasta do Roblox, a gente vai abrir novamente o executar. Então pressiona o Windows mais R novamente. E agora, aqui a gente vai escrever porcentagem, local, updata, porcentagem e vai dar ok. E aqui galera, a gente vai descer até encontrar a pasta do Roblox. Vai clicar com o botão direito do mouse em cima dela e vai também excluir. Aí após excluir ela, você vai fechar isso aqui e vai reiniciar o computador para que as alterações sejam feitas. E depois de reiniciar o PC, você vai abrir o Roblox e vai ver se resolveu o problema. Bom galera, essas eram as duas soluções. E se não tiver resolvido, você pode estar vendo esse vídeo aqui que eu vou estar deixando agora aí na sua tela aparecendo. Nele eu mostro como que você faz a reinstalação do Roblox da forma correta para estar resolvendo qualquer erro e bug que acontece no Roblox. Então é isso galera, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!